As músicas agora estão humanizando Deus e divinizando os homens Chamando Jesus de você, 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 você Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Me leva à sala do trono, eu só quero, eu só quero ver você Você quem? Você quem? Quem? Eu não chamo o meu pai de você Eu não chamo o meu pastor de você Eu não chamo o meu sogro de você Eu não chamo o policial de você Como é que você chama o deputado, o juiz, vossa excelência, vossa senhoria Quer chamar meu Jesus de você Ei, que tremendo, eu te desse nome E eu não chamo o seu local Eu não chamo o meu próprio pouquinho Eu não chamo o meu padre Eu não chamo o meu pai de você A CIDADE NO BRASIL